Eu quero te fazer uma pergunta, pode parecer meio boba, sem importância, mas ela é essencial para a nossa saúde. E a pergunta é a seguinte, quanta água você bebe durante um dia? Quantos litros de água você bebe durante um dia? Olha, não vale chá, não vale café, não vale suco e não vale refrigerante. Água mesmo, água pura. A gente ouve falar, pessoal, algumas referências, algumas recomendações que todo mundo ouve falar. Olha, o ideal é que a pessoa tome dois litros de água. O ideal é que a pessoa tome oito copos de água por dia. Mas veja só, hoje eu tomei um puxão de orelha, por não tomar a quantidade de água recomendada. A Organização Mundial de Saúde, pessoal, recomenda que um adulto saudável tome 35 ml de água por quilo de peso. O que equivaleria, mais ou menos, para um adulto de 80 quilos a dois litros e oitocentos ml de água. Veja, se esse adulto tem um peso próximo a 100 quilos, ele deve tomar mais ou menos quase 4 litros de água por dia para que possa se manter hidratado, para que possa se manter saudável. Mas veja, essa é a recomendação para um adulto saudável. Já para as pessoas maiores de 60 anos, a recomendação é que seja tomado entre 20 e 30 ml de água por quilo de peso. Em razão até mesmo do funcionamento dos rins da pessoa com um pouquinho mais de idade. Mas preste atenção, dá uma olhadinha aí na quantidade de água que você bebe por dia. Utilize um copo medida para saber quantos ml você toma no teu copo padrão da tua casa e conheça um pouquinho os aplicativos da internet que ajudam a gente a distribuir a quantidade de água necessária, a quantidade de água recomendada durante todo o nosso dia. Veja, a pessoa que se mantém hidratada tem muito mais saúde e consegue reagir muito melhor a qualquer doença oportunista. Mas como tudo na vida, até o consumo de água exige equilíbrio. O consumo excessivo de água pode causar, por incrível que pareça, até mesmo desidratação, tendo em vista que expele do corpo a maioria dos sais minerais, como sódio, magnésio, que controlam a hidratação no organismo das pessoas. Tá bom, pessoal? Fica aí a minha dica, fica aí a minha sugestão. Tamo junto, um abraço. Tchau, tchau.